Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tentando voltar ao ritmo de vídeos aqui do canal, né? Já que essa semana tem Atlético, semana passada pelas paralisações da FIFA, eu não sei nem mais porque não tá tendo o jogo do Atlético, mas a gente diminuiu um pouco o ritmo. Mas agora a gente vai voltar com bastante vídeo, bastante conteúdo e bastante análise pra vocês, que é o nosso intuito aqui. E vamos falar sobre um cara que desde que chegou vem rendendo muito assunto, né? Em um primeiro momento a expectativa da contratação, em um outro momento o impacto inicial, que foi muito positivo, em outro momento a queda de desempenho e as dúvidas por que esse personagem ele não tinha tanta relevância ou ele não vem tendo tanta relevância na construção desse Atlético do técnico Kuka. E agora surge novamente a esperança da gente ver Gonzalo Maestrani voltando ao time titular. E assim, o primeiro motivo desse possível retorno do Maestrani ao time titular é muito óbvio, o fraco desempenho do Pablo. Acho que se o Pablo estivesse rendendo em nenhum momento o Kuka iria abrir mão do Pablo, por ele o fato do Kuka já ter mostrado que gosta das características do Pablo, mas o fato é que o Pablo vem jogando bem mal, o Pablo vem entregando bem aquém do que se esperava, de uma peça importante do time do Atlético. Acho que também não tem como pegar o Pablo e transformar nele num jogador horroroso, porque ponto, não é. E outro ponto que é interessante a gente trazer aqui é o fato da semana passada, o Atlético ter jogado um jogo treino, se eu não me engano, 15 de pedaço, que é um time do interior de São Paulo que agora eu confesso que eu não lembro, o Atlético ganhou por 3x0 e o Maestrani começou como titular naquele jogo. Então, de alguma maneira, se o técnico Kuka já planeja uma mudança tática, se o técnico Kuka já planeja uma mudança de construção da equipe, pode ser também que, nesse sentido, o Maestrani ganhe oportunidade, porque o jogo de transição que o Kuka vinha fazendo o Atlético praticar, concordo, faz muito mais sentido que o Pablo encaixe nesse modelo de jogo. Mas um Atlético que quer botar bastante gente no campo do adversário, mas um Atlético quer botar bastante gente para reter bola, para empurrar o adversário para trás, eu acho que é o tipo de modelo de jogo que grita por um centroavante que vai poder ser eficiente o suficiente para fazer com que as chances que o Atlético crie sejam revertidas em gol. Porque muito dessa crise que a gente está vivendo, é importante deixar claro que foi muito pelo fato do Atlético não ter conseguido reverter chances claras. Se você for parar para pensar, o próprio Maestrani perdeu contra o Danube, o Zapele, Pablo, se a gente sai naquele primeiro momento ali com as chances sendo, assim, cravadas no gol adversário, era uma vitória tranquila contra o Ameliano, a gente criou mais ainda, teve mais possibilidade de ganhar, contra o Fortaleza menos, mas se a gente ganha tanto de Ameliano quanto de Danube, o jogo contra o Fortaleza era uma derrota ok, a temporada estava tudo bem, o Atlético estaria já classificado para as oitavas da Copa Sul-Americana, mas deu uma desandada, e eu acho que também o fato dos gols perdidos não terem ajudado o Atlético na construção do resultado também acabou atrapalhando bastante. Então vou pedir o like, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial aqui do canal Três Pontos, vou pedir para se inscreverem no canal, e óbvio, fica aqui para a gente trocar uma ideia sobre Gonzalo Maestriani, e será que chegou finalmente a hora de Gonzalo Maestriani, rapaziada? Será? Porque eu vinculo muito nessa questão tática, tá? Eu acho que não tem uma antipatia pessoal do Cuca com o Maestriani, acho que pelo perfil histórico do Cuca, que gosta de atacantes e mais mobilidade, realmente o Maestriani não faz sentido. Só que o ponto que o Cuca pretende mudar a maneira como a equipe ataca, tendo quatro jogadores por dentro, dois alas de muita chegada, e a gente sabe que os laterais do Atlético, seja jogando até como laterais ou como ala, tem muita presença ofensiva. Então você precisa de um jogador ali, para converter essas possibilidades que o Atlético vem criando, em gols. É basicamente responder, talvez, a pergunta mais importante que hoje, eu não sei se é tão fácil se responder, para quem o Atlético cria? Você já parou para pensar nisso? O Atlético cria para o Pablo? Eu acho que é até um pouco de desperdício ficar criando para o Pablo. Não que o Pablo seja um atacante péssimo, mas é um atacante que a gente sabe que a taxa de conversão não é tão alta. Então fazer jogadas pelos lados, usar seu meio campo, que é um meio campo muito criativo, para botar o Pablo na cara do gol? Não sei. Acho que o Pablo pode ajudar em vários cenários. Não estou descartando o Pablo aqui. Mas na temporada passada, quando o Atlético termina, como um dos times que mais criou chance no campeonato, jogando nesse esquema, nesse 3-4-2-1, que foi testado nesse jogo treino. E sendo também o segundo time que menos converteu as chances da competição, ou seja, que mais errou finalizações, a impressão que dava era falta a cereja do bolo. Falta o finalizador. Porque em algum momento esse finalizador foi até o Vitor Roque, ninguém tem dúvida disso. O Vitor Roque chegou a ser o jogador com a melhor taxa de conversão do campeonato brasileiro como um todo. Mas como a gente sabia que não teria Vitor Roque em 2024, o Atlético contrata um atacante matador o suficiente para converter essas chances que a gente cria. E, cara, basicamente o problema está resolvido. Então, eu acho que de alguma maneira, taticamente, a gente está dando dois passinhos para trás para dar a oportunidade que o Maestriani sempre quis de ser um atacante titular, de ser um atacante com relevância para o modelo de jogo, de ser um atacante com capacidade suficiente de fazer com que as chances sejam revertidas em gol. E o Maestriani vai receber bola, vai receber bola, vai receber bola, porque é isso que o Maestriani sempre quis. O Maestriani veio para o Atlético para se complementar a um corpo coletivo que já funcionava bem na temporada passada nessa questão de criar chances. O ponto é que o Atlético foi mudando, foi mudando, foi criando menos, foi criando menos, e o Maestriani, em muitos momentos, se sentiu perdido. Mas a partir do momento que você tem Esquivel e Godoy pelos lados, a partir do momento que você tem Isapele, você tem Fernandinho de volta, você tem a possibilidade do Nicão, você tem a possibilidade do Cristian, volto a dizer, é natural que as chances surjam. E aí, o Maestriani vai ter que entregar o que sempre se esperou dele e o que eu acho que ele tem total condição de entregar, que é essa capacidade de fazer gols, que é essa capacidade de entregar um pouco além, que é essa capacidade de ser esse matador que a gente sonhou. Porque o Maestriani foi contratado para ser o nosso germancano, para ser o nosso Caleri, para ser um cara que realmente decidia a partir da capacidade de finalizar, a capacidade de ser esse jogador letal. E assim, o Atlético busca um jogador letal e o Atlético busca um jogador decisivo também, né? Porque se faz essa pergunta, no jogo pegado, no jogo de mata-mata, que agora a gente sabe que vai ficar muito mais difícil, quem é capaz de decidir para o Atlético? A bola pipocou? Cara, eu confio no Maestriani, eu falo isso há muito tempo. Se tem alguma chance de gol para o nosso time, eu espero que essa chance caia no pé do Maestriani. Então, assim, eu tenho muito medo da gente chegar no final da temporada e a gente perceber que a gente aproveitou mal o Maestriani, sabe? Que a gente não conseguiu usufruir de um bom atacante, que a gente não conseguiu tirar o melhor de um bom atacante. E o que é tirar o melhor de um bom atacante? Criar a chance de botar ele em condição de finalizar, aí vai depender mais dele do que da gente. Se ele conseguir entregar esses gols, maravilhoso. Se ele não conseguir, gente, aí realmente vai ser responsabilidade dele. Mas o que o Atlético precisa fazer, o que o Kuka precisa oferecer para ele, é basicamente entregar as chances para que ele possa ser eficiente, como foi na temporada passada, o que fez ele ser contratado pelo Atlético. Mas volto a dizer, em um jogo de transição, entenda a escalação do pavo. Num jogo onde você vai ter muito mais gente tentando ter a bola, criando, girando para um lado, girando para o outro, e o Maestriani vai ter que ficar duelando ali com os zagueiros, aí eu não tenho nem dúvida, assim. Acho que é o Maestriani feito para essa posição, para fazer o gato ali em um segundo se desvencilhar do zagueiro, para estar numa posição de finalização, que é a especialidade dele, né? É aquilo de deixar os jogadores confortáveis para que eles possam ser a sua melhor versão, e a melhor versão do Maestriani, não é de movimentação, não é de construção, é de finalização. E acho que é isso que se espera de um centroavante. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Deixa o like, daqui a pouco tem mais vídeo, e daqui a pouco ainda tem like. Valeu, 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 valeu.